Oi gente, bom dia! Bom dia, ainda dá tempo de desejar uma boa semana, claro né gente, hoje ainda é terça-feira, se bem que os dias estão passando assim ó, voando, mas uma excelente semana pra vocês, Deus abençoe aí né, o seu dia, tá bom? Olha só, quem assistiu o vídeo que eu postei no domingo, viu que eu usei né, aquela escova alisadora que eu presentei à Laura, vocês pediram pra mim testar no meu cabelo e o vídeo de domingo foi exatamente isso tá? Então se você ainda não assistiu, vai lá pra vocês verem, tá durando gente ó, assim no dia, como eu falei no vídeo, ficou um pouquinho mais armado pelo meu cabelo ser cacheado e eu deixei também uma parte sem secar, sequei só metade, a outra metade eu não sequei Então ficou um pouquinho mais armado, mas depois ó, ele vai ajeitando aí, vai alinhando né, e ficou ótimo, tá durando até hoje Outra coisa, já tinha comentado aqui com vocês antes, que os vídeos no canal no YouTube não ia ter dia certinho, por conta que a minha rotina mudou muito depois que a Larissa chegou né, fica um pouco mais corrido E aí, mas mesmo assim eu tenho mantido aí na terça, quinta e sábado né, essa semana gente, eu não vou postar hoje na terça-feira, porque esse vídeo, ele é um vídeo muito especial E aí, vai participar outras pessoas desse vídeo, a gente não vai conseguir liberar no dia de hoje, mas o vídeo será postado amanhã no canal do YouTube, tá bom? E aí eu deixo o link aqui, tudo certinho pra vocês, mas hoje não teremos o vídeo lá, então o vídeo essa semana vai ser na quarta, quinta e sábado, combinado? Pessoal, agora eu gostaria de compartilhar com vocês, vários itens que chegou lá da Senhora Algodão, que é uma loja de enxovais Tem tudo aí que você precisa pra cama, mesa, banho, decoração, deixa eu mostrar uma a uma aqui, no canal também eu vou mostrar assim pra vocês detalhadamente, tá? Inclusive usando as peças aqui em casa, é, tapetinhos pra banheiro, gente, esse tapete que é a coisa mais macia Essas bolinhas aqui dá todo um conforto, e eles, gente, tem um tamanho assim maravilhoso, eu achei um tamanho muito bom, que é 50 por 70 Gente, achei o tamanho muito bom, além do conforto, muito macio, qualidade excelente Aqui, ó, uma toalha de rosto branquinha, aqui também, ó, alguns paninhos de prato Gente, pensa numa pessoa que tá precisando de trocar os paninhos de prato, quem mais tá precisando aí? Lá na Senhora Algodão vocês encontram, e eu tava querendo assim padronizar, sabe? Os meus paninhos, deixar tudo com a mesma estampa, estampa, pra ficar assim, mais harmonioso mesmo, né? Então, esses aqui são os kits, vem com dois paninhos, tá? Então, alguns aqui branco, e aí veio aqui no chumbo e no marinho A gente veio também esse difusor de varetas, na fragrância lavanda Lá também eles tem home spray, água perfumada Depois daquela limpeza na casa, gente, tem que ter um cheirinho do ambiente, porque faz toda a diferença Outros produtos que vieram aqui, os kits de colcha, que eu tô simplesmente encantada Vocês sabem que eu amo fazer uma caminha posta, né, gente? Veio essa aqui, ó, da Cortex, olha que linda que ela é, gente Essa aqui é tamanho Queen, e a referência dela é a Milão, tá? Se caso vocês quiserem adquirir aí, ó, igual Essa daqui, ela é 150 fios Aí veio essa Cortex aqui, essa já é a Paris Ela é no tamanho Queen também Veio nessa estampa maravilhosa, olha que linda E elas são dupla face Essas outras duas aqui, é no tamanho solteiro Que também é da Cortex, a colcha Paris, tá? Então, o kit aqui, vai o porta-travesseiro e a colcha Veio nessa estampa aqui, é floral E esse lado aqui, ele é listradinho Olha que linda A gente consegue ter uma noção pela foto aqui, ó E aí, veio essa no azul também Olha que estampa linda Aqui é a parte de dentro, essa é a parte de fora Amei demais as peças Temos cupom de desconto Então, aproveite aí, gente, pra presentear a mamãe Presentear alguém Se quer me ganhar, é presentear com algo pra casa Eu gosto de cuidar de cada cantinho Então, quando eu tenho peças novas pra minha casa, gente Eu fico, assim, muito feliz mesmo Então, aproveite o cupom nosso de desconto Que é LAIS15 Te garante aí 15% em todo o site, tá bom? E eles entregam pra todo o Brasil Tá marcadinho aqui também O perfil, já vai lá seguir Agora, foca nesse conjuntinho, gente Que perfeito É lá da Leveloz Boutique Eu vi postando Lá e corri na Leveloz Você tem esse conjuntinho aí? Joga pelo muro que eu vou provar aqui, minha filha Ver se serve em mim Olha isso, gente Gente, que coisa mais maravilhosa Apaixonei E nessa proposta aqui, ó O cropped, ele não fica desconfortável Porque a saia é alta Então, ó Nem aparece, tá vendo? Você pode levantar o braço aqui Fica bem confortável Gente, que lindo Apaixonada Aproveito pra vocês correm lá no Leveloz Boutique Eles estão postando novidades, viu, gente? Tem uma peça mais linda que a outra A Laura tava mexendo meu cabelo aqui, gente Fazendo trancinha, ó Gosto de fazer trancinha no cabelo E o tanto de branco que essa menina encontrou aqui Não tá escrito Tá ficando velha Aqui, ó Pra dar a coisa com vocês Já tem outra aqui, ó Aqui, ó Não dá pra filmar Dá aqui, ó Nossa, gente Deixa eu puxar Vou puxar ele agora É por isso Diz que não pode puxar não Que nasce é mais, né? Depois aqui a gente sai arrancando Não consigo ver e não puxar Gente do céu Eu já tinha visto alguns aqui na frente Mas atrás, como ela tá mexendo Então ela tem mais visibilidade Assim, consegue ver melhor, né? Meu Deus É por isso que eu tô querendo enloirar Ficar bem louraça mesmo Por quê? Não Aí o louro, ele disfarça os brancos E é como, assim Quanto mais velho vai ficando Pior vai aumentando mais, né? E o Aende, gente Ele é doido com preto azulado Já usei muito na minha vida Mas agora eu tô caçando preto mais, não Quero louro Aende 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 Aende